O velho me falou no outro dia O problema da discorda e também dos meus sentimentos Me disse tu às vezes só reclamas e te inflamas com razão Sem razão por coisas simples tão banais Sem medir a consequência dos namoros, do resumo, da pedância Com certeza estás errado, meu rapaz Mostrando em vídeo entre o meu passado Sou imagem relatando as estradas desastradas que já percorri Os amores, desamores, os amigos inimigos Foi o mundo inconsequente que eu construí Deixou eu viajar em minha mente Para ver tão de repente que ele tava com toda a razão Nessa vida o que se conta o que se colhe certamente Não ouvisse a voz doce de um coração Preste atenção, não posso alterar o seu passado Quero que sigas ao meu lado Mude teu modo de agir Por favor acorde Ainda é tempo de mudar Sem você pode ajudar Saia dessa inércia que está em ti Depois de me mostrar toda a verdade Gente, tem de olhar negro Disse, moço, tenho que partir Vou cruzar outras fronteiras Se tentar me aproximar de outros filhos Que eu tenho por aí Eu plantei a paz na terra Por amor ou não a guerra Muita gente certamente Infelizmente nem sequer me ouviu Eu ordeno tua cura E me ajude a acabar com esse barco Que o homem tolo construiu Esta é a realidade de um surto vicioso Acredite, muita gente finge não saber Vida humana destruída Correntada numa cama São adultos e crianças Tanta gente a sofrer Mas se cada vez já for Botar uma gota dessa água Em silício Nessa mata quente Incendiada A certeza de apagarmos esse fogo E teremos de repente Uma vida abençoada E ele se foi Porém deixou esta mensagem Erga a cabeça Tenha coragem Não se omita Por favor Amor Não te esqueça O amanhã Está em nossas mãos Vamos buscar a solução Plantando a verdade Pra colher amor Por favor Ele se foi Por favor Ele se foi Porém deixou Para a solução Para a solução Plantando a verdade Pra colher amor 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 que faz a diferença Rádio Cachoeirinha ponto com revelando novos talentos para o mundo